O Rio de Deus O Rio de Deus está neste lugar Não se conforme só em contemplar O seu companheiro na graça nadar Não se conforme só em contemplar O seu companheiro na graça nadar Porque o Rio está neste lugar O Rio de Deus está neste lugar O Rio de Deus está neste lugar O Rio de Deus está neste lugar Música Entre o Rio de Deus neste lugar O Rio de Deus está 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 neste lugar Música Música